O programa da comunidade está começando, você que tem do outro lado pode participar conosco 3307-3951 e 3307-3952 A gente está começando o programa e a gente está no ar E você que tem do outro lado fica ligado porque o programa da comunidade conta com a sua participação Que participação é essa? Fogo de artifício Comemoro não, isso não é coisa boa não, que não é festa, é ano novo Pessoal do samba está comemorando alguma coisa? Fogo de artifício não é todo dia que é bom não Fogo de artifício não é todo dia não O que é diretor que vem agora aí? Não tem TP nessa câmera diretor, está na outra, a outra está armando ainda Fala para mim aqui no meu ouvido, vai Fala diretor Agora, e a gente volta a falar ao vivo com a Bárbara Mitoso Que traz informações sobre um homem que matou, matou a mulher, matou Foi preso, suspeito de matar, afacadas a própria esposa Põe no ar para mim Ao vivo Vai Bárbara Coloca a Bárbara para mim, Niquilmar Bom dia Márcia, bom dia para você que está acompanhando o programa agora Agora, olha só, nós estamos aqui em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros Onde foi apresentado agora há pouco o Vanderli da Silva Bonfim, de 46 anos Ele que é o principal suspeito aí de ter cometido o assassinato da Jerusa Gonçalves da Costa, de 29 anos A sua companheira, né? Segundo informações da família, que está aqui no local, inclusive Esse relacionamento tinha duração aí de 11 meses, viu Márcia? Mesmo com pouco tempo juntos, a família relata que já era um relacionamento bastante conturbado Que o Vanderli, ele já ameaçava bastante aí a sua ex-companheira, né? Esse crime, inclusive, aconteceu na noite de domingo, viu? Por volta das 11 horas da noite, Márcia Ele desferiu aí dois golpes de faca na sua ex-companheira A família pede aí justiça para que ele não seja solto Porque ele vai passar ainda pela audiência de custódia Inclusive, segundo informações do delegado Paulo Martins, que a gente conversou mais cedo também Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia Mas a família da vítima diz que ele sim já tinha aí outros históricos de violência contra a mulher Então, Márcia, olha só, esse é mais um caso, infelizmente, aí que entra para a estatística de feminicídio no estado do Amazonas Volto com você ao estúdio Obrigada, Bárbara Mitoso A pergunta que não quer calar, a pergunta que não quer calar é a seguinte Ele era brabo também com os homens? Será que ele também botava a banca em cima do homem? Do mesmo tamanho dele ou maior? Não, ele só coloca a brabeza dele para fora quando se trata de mulher que está em defesa E ele coloca a brabeza dele para fora Está preso, vai pagar agora o que está devendo para a sociedade São 11 horas e 3 minutos A gente vai falar com o Alex Costa, que está lá em Iranduba Mas antes eu quero mandar um beijo para o pessoal de Parintis, que está hoje visitando aqui o nosso estúdio Acabou de sair daqui, ia mandar um beijo, não quiseram esperar Beijo para vocês aí, viu, que estão visitando aqui os estúdios da TV em Tempo Um grande beijo para o pessoal de Parintis, um beijo para todo mundo que está acompanhando o programa lá em Parintis Vamos bora lá para Iranduba com o repórter Alex Costa Ele vai trazer informações sobre alguns presos que começaram a fazer um trabalho na M070 Para poder descontar dias da pena E esse trabalho é importante por causa da ressociabilização do preso Oi Alex, bom dia para você Coisa boa você está trazendo para a gente hoje, hein Alex? Oi Márcia, tudo bom com você? Bom dia, bom dia a todos conectados aqui acompanhando agora ao vivo na TV em Tempo Olha, aqui atrás estão alguns desses apenados São 20 homens que fazem parte do CDPM2 Estão todos vestidos de amarelo aqui atrás Eles participam dessa mobilização Foram selecionados através de psicólogos, de assistentes sociais E por isso... A seleção agora está fazendo um trabalho de limpeza aqui Nesse acesso da M070 Logo no início aqui de Iranduba O objetivo é fazer a limpeza de toda essa área, certo? A retirada do Matagal, da Mata Ciliar Que acaba sujando E atrapalhando a beleza do acesso A Manacapuru também A Iranduba e Manacapuru E esse trabalho está sendo feito de forma conjunta Entre a CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária E a Secretaria de Infraestrutura Eu agora há pouco conversei com alguns desses homens Com alguns desses apenados Eles respondem por vários crimes Aqui estão várias pessoas São pessoas de várias idades De várias etnias E que estão mobilizadas a reduzir a pena Você disse agora há pouco Que a cada dia de trabalho Que eles têm aqui Pelo menos a cada três dias de trabalho Eles reduzem um na pena Esse é um trabalho inédito No Brasil, em Santa Catarina Já acontece um trabalho De colocação e utilização de presos Para reparos nas estradas Só que eles utilizam presos Do regime semiaberto Aqui no Amazonas É unicamente presos do regime fechado Ou seja, eles já iniciaram O projeto de uma forma muito ousada Estou aqui ao lado do diretor Da instituição, do CDPM2 O Lucas Maceda Que vai falar um pouco pra gente desse projeto Bom dia, Lucas É um projeto que começa Aqui em Manacapuru Mas que tem o objetivo De seguir até Iranduba Não é isso? É, na verdade o projeto Começa aqui logo depois da ponte E a nossa intenção É tão logo tenha insumos e materiais Que são fornecidos pela CEINFRA Nós avancemos aí Ao longo da estrada M070 Vale ressaltar realmente Que são presos do regime fechado Mas que passam por uma seleção Antes de virem pra rua, não é isso? Sim Nós temos o que norteia A admissão de presos no trabalho Pra remissão de pena Que é uma portaria da secretaria Da CEAP E agora esse trabalho é desenvolvido Extra Muros Com a parceria de outras secretarias do Estado No caso aqui com a CEINFRA Na pessoa do doutor Carlos Que é o secretário da CEINFRA Fez a parceria juntamente com O coronel Vinícius Que é o secretário titular da CEAP Ok, muito obrigado Lucas Pela participação Eu vou atravessar a rua aqui Aproveitar que o veículo está mais lento Correr aqui pra outro lado Conversar com alguns Desses rapazes aqui Olha, estou aqui com Como é o nome do senhor? Sebastião, não é? Sebastião O senhor Sebastião Que está trabalhando Como é que o senhor se sente De participar Dessa iniciativa Estando preso Mas sentindo esse gostinho De liberdade aqui E trabalhando Esse é muito bom Pra nós Esse projeto aí Que o senhor Ronald O doutor Lucas Colocou É muito bom Pra nós todos Todos vocês aqui Vem com a força de vontade Por livre e espontânea vontade Por livre e espontânea vontade Porque a gente gosta mesmo De trabalhar E a gente quer ajudar O projeto também Agora é muito trabalho Não tem problema Não tem problema Quanto mais melhor Que legal Esse é o espírito Todos eles pensam Da mesma forma E foram selecionados Porque acreditam na mudança Acreditam realmente Que podem ter a vida transformada Como eu disse No início Dessa participação ao vivo Eles vão até Manacapuru Com esse trabalho Hoje A Secretaria de Administração Penitenciária Vai descobrir O ritmo de trabalho Quantos metros Ou quilômetros Eles podem fazer por dia Pra a partir daí Eles então Colocarem um cronograma De trabalho Travou ali um pouquinho Vamos ver se a gente consegue Só restabelecer O sinal Pra tentar terminar Só essa fala aqui do Alex Enquanto a gente tenta Restabelecer o sinal Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Quando teve o Segundo massacre O segundo maior massacre Da história do Amazonas Da história da Penitenciária Do Amazonas Nós já sabemos aqui Nos nossos estúdios Os juízes de execução penal Que disseram Que os presos Que estavam No setor de trabalho Dentro da Secretaria Dentro das unidades prisionais Não se envolveram Na chacina Não se envolveram No massacre Então eu quero mandar Um recado aqui Pra quem é empresário Pra quem tá lá No distrito industrial Que coloque Partes da produção De vocês Trechos da produção De vocês Dentro das penitenciárias Vou já explicar por quê Porque o Alex Costa Voltou agora Deixa eu terminar De conversar com o Alex Oi Alex É, deu uma quedinha Às vezes o sinal Fica um pouco instável Mas estou aqui de volta Só pra concluir É um trabalho Que vai ser feito Por etapas Eles estão agora Nessa fase inicial E tentando entender O ritmo de trabalho Depois que eles conseguirem Absorver isso Vai ser montado um cronograma Pra se fazer De fato O passo a passo Quantos metros Ou quilômetros Cada um desses Apernados pode fazer Por dia São 20 homens Selecionados Eles respondem Por vários crimes São latrocidas Tem homicidas aqui Tem também acusados De estupro São pessoas realmente Que fizeram coisas Muito erradas Mas que estão dispostas A agarrar Essa segunda chance E a mudar de vida Márcia Eu particularmente Acredito que eles Podem mudar de vida Eu acredito Eu acredito Que com força de vontade E realmente Querendo fazer Eles podem mudar de vida Podem realmente Construir uma nova história Eu apoio muito Essa iniciativa E eu espero Que dê certo E que eles possam Colher muitos frutos No futuro Volto com você Márcia Um abraço Pra todos aqui Do programa Agora Um beijo pra você Obrigada Alex Costa Muito obrigada Por essa boa notícia Que o Alex Tá trazendo pra gente Deixa eu terminar Rapidamente E falar uma coisa Pra você Principalmente Pra fazer um apelo Para os empresários Os empresários do distrito Que tem lá As linhas de produção Divididas em várias máquinas O regime de trabalho Do preso Tem uma legislação Diferenciada Não é uma legislação Por exemplo Como é a seletista Então quando o empresário Desloca uma parte Da produção dele Pra dentro De uma penitenciária Ele ali Economiza muito mais Do que contratar Funcionários seletistas Obviamente Que eu não tô dizendo aqui Pra não contratar Nenhum funcionário seletista Porque tem que contratar Sim os empregados Pra poder manter A empresa em pé Mas destacar um trecho Da produção dele Da produção industrial Da indústria Pra dentro de uma penitenciária Dar oportunidade Pra que aqueles preços Possam trabalhar Possam diminuir a pena deles E possam experimentar O que é o valor do trabalho Não tem preço Então vamos tentar Fazer uma parceria Junto com o Tribunal de Justiça Junto com a Vara de Execução Penal Junto com a CEAP Pra poder dar Essa oportunidade aos presos Os presos só não trabalham mais Atenção Os presos só não trabalham mais Porque eles não tem Com o que trabalhar Dentro da penitenciária Não dá pra botar Todos os presos Pra fazerem pão Pra fazer biscoito Eles tem que aprender Como é que funciona o distrito Como é que funciona a fábrica Dar a eles realmente A oportunidade De mudar a vida deles Eu não posso mudar o preso A mãe do preso Não pode mudar A esposa Os filhos não mudam Quem tá fazendo coisa errada Ele pode se mudar Mas desde que ele tenha Realmente uma oportunidade São 11 horas e 11 minutos Quero mandar aplausos Para a polícia Aplausos para a polícia Que apreendeu Mais de 100 quilos de drogas E foi aqui na capital 100 quilos de entorpecentes A menos Pra circular na nossa sociedade Foi ontem a apreensão Na Zona Norte Vamos ver Foi por meio de uma denúncia anônima Que a polícia chegou Até uma casa Abandonada no conjunto Oswaldo Frota Na Zona Norte de Manaus Lá a Rocam encontrou 100 quilos de maconha Tipo escanque Segundo a polícia Quando eles chegaram no local Desde o portão Dava pra sentir o forte odor Da maconha A droga estava Em sacos de farinha E caixas de isopor Aí nós chegamos na residência Pra fazer a conferência Realmente constatamos Que havia um animal Em estado de abandono E por ser um animal De grande porte Nós confiamos Que ali também poderia ter Alguma coisa de irregular Feito o adentramento Nós sentimos o odor Dos entorpecentes Dos entorpecentes Chegamos no Num cômodo Foi localizado lá Ou essa Supostamente Essa maconha A droga foi encaminhada Para a perícia Agora a polícia civil Deve investigar o caso Para saber a procedência Dos entorpecentes Não precisa nem do cachorro Da polícia Pra sentir o cheiro Porque o próprio policial Percebe Pela situação Pelas circunstâncias Onde é que está acontecendo Coisa errada Não dá pra enganar a polícia A polícia não é enganada A polícia não dá Pra você enganar a polícia A polícia está passando na frente Vê lá que tem o cigarro Do capeta aceso Estão vendendo cigarro Do capeta ali O que a polícia vai fazer Vai lá e vai Desmantelar tudo Vai prender o pessoal Vai prender o pessoal E acabar com esse negócio de droga Porque onde tem ponto de drogas Tem roubo Tem assalto Tem latrocínio Infelizmente Vamos sair daqui de Manaus Vamos embora pra Tefé Lá em Tefé Uma mulher foi presa Por tráfico de drogas Infelizmente A mulherada está cada vez mais presente Na criminalidade Infelizmente E além da droga Ela também estava armada Com duas facas Vamos conferir No momento Que os policiais militares Estavam realizando o patrulhamento Na rua Raimundo Pires Na Vila Buriti Se depararam com uma mulher Que estava em frente a uma pousada Sendo revistada pelos policiais militares Ela tentou se desfazer da droga Foram encontradas com ela Uma porção de supostamente Substância de tipo base de cocaína E vestígio de skunk Sendo que a infratora Estava ainda Com posse de duas armas brancas Tipo faca Diante dos fatos Ela foi encaminhada Ao quinto DIP Para os procedimentos cabíveis Eu volto com você Não é fácil trabalhar Não É difícil Mas quem tem os seus valores Muito firmes Muito fortes Consegue trabalhar sim E consegue sobreviver honestamente Quem está com preguiça Quem quer dinheiro fácil Quem não quer enfrentar Toda a trajetória E todo o caminho Que o trabalho leva Para você poder Colher os seus louros Colher as suas sementes plantadas E colher seus frutos Você vai ter que trabalhar Vai ter que ter paciência E esperar E tem gente que não quer não Quer pular etapas Quer vencer os obstáculos Mais do que os outros E quer ultrapassar o obstáculo Que está no caminho ali Não quer nem enfrentar Esses obstáculos Para ser mais sincera Para ser mais clara E quer burlar tudo isso Para fazer coisa errada E vai preso Não tem coisa mais importante Do que a liberdade minha gente A liberdade de ir De vir De ir para onde quiser De ir no shopping De ir numa praça De passear por aí Não tem coisa melhor Do que você sair de casa E ninguém segurar tua mão Não tem uma tornozeleira eletrônica No teu pé Fazendo com que tu Ande por um perímetro E não tem coisa melhor Do que você viver Sua vida honestamente Aí a mulherada agora Inventou de virar bandida também De virar criminosa também Uma tristeza isso, viu? Vambora para Quari Porque lá em Quari Também teve trabalho Trabalho forte da polícia, viu? A polícia prendeu cinco armas De grosso calibre Que fazem parte do uso Que é o uso exclusivo Das Forças Armadas Quem vai trazer as informações Ao vivo pra gente É a Bárbara Mitoso Aqui na tela do programa Da Comunidade Na tela do Agora Bárbara, que história foi essa Lá em Quari, Bárbara? É isso mesmo, Márcia Foram cinco armas aí De grosso calibre Entre essas armas Tinha um fuzil Que é utilizado aí Exclusivamente Pelas Forças Armadas Também tinha Espingarda Calibre 12 E rifle calibre 38 Agora, olha só Como foi que a polícia Descobriu aí Essas armas Simplesmente Um homem Procurou a polícia aí Com um boletim de ocorrência Pra informar Que a lancha dele Havia sido roubada Uma lancha com um motor Então os policiais Começaram aí Uma busca Porque ele havia dito Que seriam Piratas dos Rios, né? Então os policiais Foram em busca Desses piratas dos rios Quando eles conseguiram aí Eles foram falando com algumas embarcações, né? E aí em uma dessas embarcações Foi feita uma outra denúncia, Márcia De que esses piratas dos rios aí Um rapaz chamado como Ilsemar Coelho Ribeiro Filho de 31 anos O vulgo Simarzinho Ele estaria escondido Junto com seus comparsas Na verdade ele estaria hospedado Junto com seus comparsas Em uma comunidade Na comunidade Andirá Junto com todos os seus comparsas ali E aí o que acontece Esses policiais Eles foram nessa comunidade Nessa comunidade Eles não conseguiram encontrar Esse rapaz, né? Eles conseguiram encontrar Uma outra pessoa Que era onde supostamente Esses piratas dos rios estariam E aí lá Eles foram atrás De uma outra lancha É uma história assim Bem complicada mesmo, viu Márcia? Mas foi assim que eles conseguiram encontrar Nessa lancha As armas de grosso calibre Agora esses dois Rapazes aí Que faziam parte Do pirata dos rios Eles não foram Encontrados Porque eles conseguiram fugir Em meio a mata Volto com você Márcia Obrigada Bárbara Tramitoso Eles pegaram o beco A polícia vai chegar neles Eu tenho certeza Obrigada, viu Bárbara Polícia vai chegar neles Eu tenho certeza Mas o mais importante Dessa história toda Foi que foram Apreendidas drogas também As drogas foram Apreendidas E essa droga aí Não vai cair na sociedade Não vai cair nas mãos Dos jovens Não vai cair nas mãos Das crianças Porque o traficante Ele começa pela criança Ele chega lá na criança De 12 anos De 11 anos De 12 anos De 13 anos E diz assim Ei, cadê? Tu quer um lanche? Tu quer um dinheiro Pra comprar um lanche? Pra comprar um geladinho? Pra comprar um bombom? Tá aqui o dinheiro Mas leva esse pacotinho ali Bem ali pra mim E aí vai começando A colocar A prostituir A estragar a vida Das crianças A enfiar as crianças Nesse mundo desgraçado Que é o mundo O mundo das drogas Então a gente está vendo Mais o trabalho da polícia Tirando de circulação Todo esse monte de droga E o armamento também E é esse armamento Que a gente fica ali com pena Que a polícia Luta Não luta Impede igualdade A polícia vai lá Com uma pistola E o caboclo Tá com uma granada Tá com uma submetralhadora De uso exclusivo Das forças armadas É uma tristeza São 11 horas e 20 minutos Volta aqui pra Manaus A gente vai trazer informações Pra você que está aí do outro lado Principalmente De assaltos às UBS As unidades básicas de saúde De janeiro a junho desse ano Foram registrados Cerca de 58 assaltos Às unidades básicas E ontem Mais um Engrossou essa estatística Ou seja Agora a gente já tem 59 assaltos Porque infelizmente Lá na Zona Sul A UBS da Zona Sul Também foi assaltada E a gente vê agora Essa enfermeira Se trancou em uma sala Da unidade Ao perceber o assalto Por medo de represalhas Ela não quis mostrar o rosto Mas contou detalhes violentos Da abordagem criminosa Eu disse Quando eu ouvi dizer Todo mundo no chão No chão Aí eu disse assalto A chave Passei a chave E comecei a ouvir As gritarias Eles murrando muito As portas Onde as pessoas Estavam trancadas Foi terrível Porque tinham Idosos Grávidas Eles já chegaram Fazendo violência mesmo Bateram em usuário Bateram Chutaram Em colegas Nossos Foi chute mesmo Na barriga O assalto A UBS Megu Mucado No bairro Educandos Aconteceu ao meio-dia Desta segunda-feira Dois homens armados Renderam funcionários E pacientes E levaram Pertences das vítimas Equipamentos Da unidade Foram danificados Testemunhas informaram Que os assaltantes Chegaram em um veículo preto Modelo Gol Que estava estacionado Na esquina da rua Inocêncio de Araújo Dois homens Entraram na UBS Um deles Ficou na porta Dando apoio Enquanto o outro Ameaçava pacientes E funcionários Com uma arma de fogo Eles saíram daqui Aí não Eu agoniado Eu fui pro Orelhão Liguei pro Na hora 190 E eles vieram aqui Rapaz Eles saíram daqui Com a arma E cada um Com a arma Ele chegou ali No encontro ali Panorama E pegaram o gol 66, 19 E chutado Por causa do assalto A UBS Permaneceu fechada Durante toda a tarde Desta segunda-feira Você sabe que antigamente A gente acompanhava muito Essa questão Desses assaltos Que aconteciam em hospitais E por incrível que pareça Existia Meio que um respeito Nas unidades de saúde Nas escolas Porque os traficantes Pensam da seguinte forma Não vamos assaltar A unidade de saúde Porque os nossos familiares Se consultam ali Nossas crianças Se consultam ali Existia Houve um momento Na história Que existiu isso Mas agora Não tem mais respeito Com nada Porque vão assaltar A unidade básica de saúde E os traficantes Tem pai Tem mãe Que às vezes é hipertenço Às vezes é diabético Vai lá para a unidade de saúde E está fechada Porque foi assaltada Na noite anterior Foi assaltada No dia anterior Gente Se não redobrar os cuidados As unidades de saúde Nas escolas Vai ser pior Vai ser daí Para pior Daqui a pouco Não tem mais atendimento médico Daqui a pouco Ninguém As crianças Da comunidade Não vão mais poder Tomar a vacina Está com um corte no pé Tem que fazer um curativo A unidade básica de saúde É baixa complexidade Atende aquelas doenças crônicas Com remédio rápido Para a comunidade Não vai mais existir isso Porque 59 assaltos De unidade básica de saúde E ainda mais no Educandos Que é considerado Uma área vermelha É a zona sul da cidade E infelizmente É considerada área vermelha Vamos lá Tem que acontecer alguma coisa Para mudar um pouco Essa história Essa história está ruim De ser contada É uma história ruim De ser contada E infelizmente A gente tem que repetir A mesma história Todos os dias Vamos voltar a falar De acidente de trânsito Porque na tarde Dessa segunda-feira Um outro acidente Ontem nós trouxemos aqui Vários acidentes Do fim de semana Mas um motoqueiro Acabou ferido Nos cruzamentos Das ruas Feliz Minos Soares Com a rua Amazonas Foi lá no Ouro Verde Na zona leste de Manaus Você vai ver agora o vídeo Põe no ar para mim Que o vídeo mostra O momento exato Em que esse acidente acontece Cadê o vídeo diretor? Põe o vídeo no ar para mim Que você vai ver Daqui a pouquinho Olha aí O vídeo mostra O momento exato Em que o taxista Passa em alta velocidade E acaba colidindo Com o motoqueiro Cadê o vídeo? Então procurando o vídeo Cadê o vídeo do acidente? Põe aí Olha aí Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Gente Foi um cruzamento Não sei aí Quem é que é o certo Quem é que é o errado Mas os dois estavam Em alta velocidade Num cruzamento Você sabe que cruzamento Você tem que ir devagar Mesmo se a prioridade For sua Olha lá Que o carro quase capotou O motoqueiro não morreu A gente tem a notícia De que ele ficou ferido Mas foi um acidente brutal Acidente brutal O taxista quase capotou Olha lá Olha lá Quase que ele capota Olha só Olha a freada Olha a freada Eu estou ouvindo alguém Lá dentro Ele não morreu Porque a gente É tão feio Que a gente imagina Que morreu Mas não morreu Deixa eu dizer uma coisa Para você O cruzamento Decide aí Vê o que é Se é homem ou se é mulher Eu acho que é um homem Eu acho que é um motoqueiro Mas não sei dizer aqui Porque está muito longe A imagem Deixa eu dizer uma coisa Para você Cruzamento Mesmo que a preferência Seja sua E esteja escrito ali Que você pode ir Porque tem um pare Do outro lado Se alguém não respeita Tu vai arriscar Bater teu carro Ou o motoqueiro Se acabar num outro carro Não Tem que diminuir a velocidade Ainda mais em ruelas assim Olha a rua É rua de Eu acho Eu tenho a impressão Que o limite máximo De velocidade Nessas ruas São 40 quilômetros Esse motorista Do táxi Estava a mais de 40 quilômetros Não sei quantos quilômetros Estava o motoqueiro Mas ruas pequenas São 40 quilômetros O máximo Estradas principais Ruas principais 60 quilômetros E o mínimo É a metade Dessa velocidade Se muito me lembro Da minha aula de legislação Na época Lá no departamento de trânsito Diretor está me corrigindo Aqui agora Então isso aí É 40 quilômetros O máximo de velocidade Sabe pra quê? Pra dar tempo De você diminuir E até parar o carro Né? E a gente vê Que tem criança Pode sair uma criança A vizinhança Também pode atravessar Ali desavisada Então tem que andar Com a velocidade baixa Quase capotou O táxi E o motorista O mototaxista Ficou ferido Não tem nenhuma outra Informação atualizada Do estado de saúde Desse motorista Não, né diretor? Do motociclista Mas só da informação De ele ter ficado ferido Não ter morrido ali Já é uma boa notícia E mais uma notícia De acidente de trânsito É exemplo do que a gente Trouxe ontem Vários acidentes Infelizmente No fim de semana E hoje Mais um Se não obedecer O limite de velocidade E não obedecer As leis de trânsito Vai acontecer mais acidente Gente Deixa eu dizer uma coisa Pra você A legislação de trânsito Não é pra ficar Multando ninguém não Não é pra atrapalhar A vida de ninguém não A legislação de trânsito É pra poder fazer O trânsito mais seguro Se você não quer Um trânsito mais seguro Vai descumprir A legislação de trânsito E vai acontecer mais acidente Como aconteceu Ontem à noite Mais um acidente grave Deixou o Clédson de Melo De 40 anos Preso às ferragens O motorista bateu Bateu com o carro Em um caminhão Ali na Alameda Cosme Ferreira Mais um acidente No domingo Nós trouxemos um outro caso De uma mulher que morreu Que bateu de frente Com uma carreta Vamos conferir Esse acidente Na zona leste de Manaus Do Clédson de 40 anos Põe no ar pra mim O corpo de bombeiros Precisou arrancar A porta do veículo Para retirar Clédson de Melo Souza De 40 anos Nossa equipe Realizou somente A abertura De uma das portas Que estava travada Fizemos a mobilização Juntamente com o SAMU Pulo na prancha E o SAMU Conduziu a vítima Consciente Para o hospital mais próximo O acidente aconteceu Por volta das 9 horas da noite O serviço De atendimento móvel Ainda fez os primeiros Atendimentos Dentro do veículo O motorista de aplicativo Estava trafegando Pela avenida Alameda Cosme Ferreira Quando acabou colidindo Com o eixo e caminhão A vítima Iria pagar o aluguel Do veículo Ele ainda chegou A ligar para os proprietários Para avisar O que tinha acontecido Falou o seguinte Acabou de acontecer Vem agora Marcelo Lira Vem agora Eu acabei de sofrer Um grande acidente Eu acho Aí a gente veio correndo A gente mora aqui Nessa principal mesmo O laudo da perícia criminal Deve apontar A causa do acidente Mais um acidente gravíssimo Infelizmente Olha São 11 horas e 27 minutos Vai ter outra mudança Em decorrência da obra Que está acontecendo Ali na Constantino Nery A João Valério Parece que vai ser interditada Ela está ao vivo agora lá E a gente vai acompanhar As últimas notícias de trânsito Também Com a Samara Maciel Oi Samara Agora vai fechar João Valério É isso? Bom dia para você Samara Bom dia Marcia Bom dia para você Que acompanha o programa agora Exatamente Esse trecho aqui Que eu vou pedir para o Luiz Fernandes Mostrar para vocês Esse trecho da Avenida João Valério Ele vai ser interditado Para que a prefeitura Possa dar continuidade Nas obras que estão sendo feitas Aqui na Avenida Constantino Nery Eles estão construindo Um complexo viário Essa obra já teve A duração de 4 meses E o prazo é que a prefeitura Entregue essa construção Em 15 dias Esse complexo viário Vai dar acesso Até a Avenida São Jorge Um outro ponto Que é importante lembrar Márcia É para quem usa Quem depende do transporte coletivo Porque as linhas Do 123, 401, 402, 452 e 456 Foram alteradas Então para quem é usuário Do transporte coletivo Precisa ficar atento A essas mudanças Os motoristas que precisam Ter acesso Da Djalma Batista Para cá Para Constantino Nery Eles vão ter que dar a volta Lá na Avenida Álvaro Maia Que fica no Boulevard É a única opção É a única alternativa Que tem para ter acesso Aqui à Avenida Constantino Nery Márcia Até agora as obras Estão 25% concluídas E tudo isso A prefeitura está fazendo Para que entregue Essa construção Em até 15 meses E eles estão fazendo Essas mudanças Gradativamente aos poucos Para que não seja Um impacto tão forte No trânsito aqui da cidade Márcia Obrigada Samara Maciel A gente vai ver Que vai ficar um pouquinho Mais difícil O Boulevard Álvaro Maia Eu que usava muito Esse trajeto Para poder ir para a minha casa Vim aqui para a TV De manhã cedo E voltar para casa Depois no fim do dia Também mudei a rota Estou indo agora Pela Avenida Boulevard Álvaro Maia E agora com esse desvio Também dos carros Que estão subindo ali A João Valério Indo em direção ao São Jorge E agora todos eles vão ser Encaminhados para o Boulevard Álvaro Maia Para a Boulevard Álvaro Maia Agora vai ficar um pouquinho Mais pesado Vai ficar um pouco mais pesado O trânsito Como a gente está conferindo aqui Tem que ter paciência Não adianta ficar desesperado Não adianta ficar buzinando Com o sinal fechado Não adianta buzinar Quando o outro motorista Por educação Dá passagem para o outro Que também está no trânsito Ali na agonia A gente precisa ter paciência É uma obra que vai facilitar Vai dar maior fluidez ao trânsito Nesse trecho ali do Vieira Alves Nesse trecho ali de São Jorge Da Constantino Nery O número de carros aumentou muito A gente sabe que cada vez mais Está mais fácil O poder aquisitivo das pessoas Está melhorando Então a gente precisa ter paciência São alternativas que o poder público O poder público municipal Nesse caso aqui Encontra para poder melhorar o trânsito Melhorar o nosso acesso Acabar um pouco aquele estresse Do rush Do horário de grandes congestionamentos Que agora em Manaus Não tem mais horário Qualquer hora tem congestionamento Em qualquer momento da cidade Qualquer horário da cidade Então a gente tem que ter paciência Enquanto isso Vai acompanhando aqui A TV em Tempo e o programa agora Que a gente vai atualizando As informações para você Combinado? Vamos lá São 11 horas e 30 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Vamos trazer informações para você A gente está recebendo hoje Aqui nos nossos estúdios A desembargadora Socorro Guedes Que vai trazer uma super informação Para a gente Para quem é estudante de direito Para os magistrados Para os advogados Que é o primeiro simpósio de direito E fraternidade Bom dia Tudo bem com a senhora desembargadora? Bom dia Márcia Muito obrigada por nos receber É uma alegria estar aqui E falar a respeito desse simpósio É o primeiro simpósio amazonense De direito e fraternidade Que nós vamos contar com a presença Do ministro Reinaldo da Fonseca Do STJ É um grande expoente Em defesa desse tema Um tema que para todos nós É muito caro Nesse mundo Onde muitas vezes As pessoas procuram Se dar bem a qualquer preço Falar do princípio da fraternidade É suscitar em cada um de nós Essa certeza Que somos irmãos E precisamos construir Uma nova humanidade Irmãos que erram A gente tem que parar De ter a mão tão pesada Para poder julgar o outro A gente julga nas palavras Nos olhares Nos trejeitos E a gente precisa Ter essa mão um pouco mais leve Porque quando a gente vai se julgar A gente não se julga Com o mesmo peso Então a gente precisa entender Que o momento Que a humanidade vive É um momento de fraternidade Eu falei isso agora no trânsito Quando a gente deixa o outro passar Mesmo com pressa Mesmo na agonia A gente também está sendo fraterno Sem dúvida Qual é? Esse simpósio Ele é direcionado ao público Da área do direito Mas é lógico que todos são convidados Ele vai acontecer No próximo sexta-feira Dia 16 de agosto Das 14h30 às 18h30 No auditório da FAMetro O público-alvo Não é somente estudante Mas todos os operadores do direito Magistrados Membros do Ministério Público Advogados As outras carreiras jurídicas Nós temos entre nós Todas as faculdades De direito de Manaus Trabalhando juntas Na verdade nós nos orgulhamos De dizer que o grupo Comunhão e Direito Conseguiu no Amazonas Fazer algo que nenhum Estado da Federação tem É essa união das faculdades De direito em prol desse tema Então o direito e fraternidade Hoje para todos nós É tão importante Que as faculdades de direito Daqui do Amazonas Já estão colocando Na sua grade curricular Essa matéria Pois é, a senhora é coordenadora Do grupo de direito e fraternidade Por que essa mobilização? Por que a senhora Teve essa iniciativa Junto com as outras pessoas Ali participando desse grupo De direito e fraternidade? Na verdade Tudo começou na Itália Em 2002 Quando Chiara Lube Que é a fundadora Do movimento dos folclores Por primeiro reuniu Um grupo de políticos Ela falava Do movimento político Pela unidade Onde ela dizia Que independente Dos partidos políticos Todas as pessoas Homens de bem Deveriam estar imbuídos De construir Essa humanidade Que é para servir a todos Então a partir de então Todos nós no mundo Pessoas que acreditam No mundo melhor No bem comum Começamos a nos encontrar Também aqui no Amazonas Então desde 2003 O grupo comunhão e direito Já se encontra no Amazonas Nós tivemos dois encontros Grandes aqui Todos capitaneados Por minha frente Mas com a ajuda Do Tribunal de Justiça Da Escola da Magistratura E das Faculdades de Direito Tivemos um grande encontro Em 2011 Com 400 pessoas participando Tivemos outro em 2017 E agora estamos fazendo Esse simpósio Com apoio da FAMetro E da Faculdade Santa Tereza E de todas as outras Faculdades de Direito É interessante destacar Para você que tem Do outro lado Os estudantes Todo mundo da área jurídica Que o simpósio vai ser gratuito Mas tem que se inscrever E tem que levar leite É A contrapartida Que nós pedimos É como nós falamos Em fraternidade E veja Que nós temos A presença De um ministro Do STJ Nós temos a presença Do Procurador de Justiça Do Sergipe Do Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado Que estão vindo gratuitamente Para estar conosco Então A estrutura toda montada A contrapartida é mínima Porque é uma lata de leite Não perecível Para tudo aquilo Que nós vamos receber Durante esse dia É uma forma De nós fazermos chegar A alguma entidade Essa Ação concreta Desse nosso grupo E é importante dizer Que os estudantes Podem levar só uma lata Mas advogados E magistrados Levem muitas Pode colocar muitas latas Lá na caixa Para poder levar A desembargadora É muito bem vinda A inscrição é feita Pelo site Mas Essa ação concreta Será entregue No dia Do evento Lá no dia 16 Na próxima sexta-feira Quais são As instituições Vocês já escolheram Vamos escolher As instituições Nós fizemos um trabalho Há pouco mais de dois meses Com o centro social Roger Cunha Que nos abrigou Por dois meses e meio E nós fomos ali Juízes, promotores Advogados Professores universitários E estudantes Nós fizemos O que nós chamamos De oficina de cidadania Onde nós colocamos Numa sala de aula Jovens e adultos E por dois meses e meio Nós levamos Princípios de cidadania Foi uma experiência Extremamente rica Não só para eles Mas também para todos nós Que doamos um pouco Do nosso tempo De tudo que nós já recebemos Todos são formados Todos já tem A sua O seu espaço Na sociedade Então está na hora De colaborar Com aqueles Que ainda não chegaram Então foi muito positivo E nós fechamos Esse evento Com uma grande ação social E como o Roger Cunha Nos acolheu Por esses dois meses e meio Nós achamos justo Essa atividade Ser dada a eles O Roger Cunha Ficando coroado Na zona leste De Manaus E foram Mais de 300 pessoas Que tiveram Que receberam Esse serviço Desembargadora É porque nós fizemos Essas oficinas Com 40 alunos Mas ao final Nós convidamos Os amigos Nós convidamos O município de Manaus E o estado Que esteve conosco Então foi uma Grande ação social Nós tivemos Atendimento médico Odontológico Psicológico Tivemos Fisioterapeutas Inclusive Do ponto de vista De estética Uma cabeleireira Também se prontificou Então foi um belo Dia de congressamento O belo era ver Que todos ali Estavam nessa disposição De servir Porque o nosso Dever ser Né Márcia E olha Deixa eu dizer uma coisa Para você Que está aí do outro lado Valorize a pessoa Que tira o tempo dela Para servir Tempo Tempo É uma energia É um recurso Não renovável Ninguém recupera O tempo perdido Então se alguém Parou De fazer alguma coisa Para si próprio Para poder fazer Alguma coisa Para você Valorize isso E é isso que eles Estavam fazendo lá Todos os envolvidos Em todos os órgãos públicos Deixando de estar Com a família Deixando de estar O telefone com um amigo Deixando de ir Às vezes até Fazer suas coisas Estudar Para poder ter O seu desenvolvimento humano O seu desenvolvimento pessoal Para poder estar Com quem estava Precisando mais Então valorize Quem está doando Um pouco do tempo De cada um Para você E para quem está Fazendo um serviço Em prol do outro E foi tão linda Essa experiência Porque é verdade Quando a gente ouve Que há muito mais alegria Em dar do que receber Porque nós íamos ali Para doar Mas nós voltávamos Todos nós Todos aqueles professores Que na verdade São profissionais Que doaram A sua capacitação Por uma manhã Voltavam tão felizes Tão realizados Porque você deu O que? Você deu esperança Você disse para aqueles jovens É possível E a experiência De alguns Dos que ali passaram Dizia isso Olha eu vim De uma família humilde Onde ninguém Teve o terceiro grau Mas eu resolvi estudar E eu hoje Sou uma advogada Eu consegui dar Os meus familiares Uma boa casa Então eles tiveram Essa experiência De conviver Por um período Uma jovem me disse Eu nunca tinha visto Um promotor de justiça Eu tinha imagem Daquela pessoa Que pune Que acusa Que rigoroso E na verdade Ela esteve diante Do membro do Ministério Público Que foi para ali Para orientar E assim Outras carreiras jurídicas Então foi uma experiência Extremamente positiva E esse grupo De comunhão e direito Que não é uma realidade Só de Manaus Nós estamos no mundo todo O que que nós buscamos? Nós buscamos Mudar os relacionamentos Investir naquilo Que realmente Vale a pena Então é o que a gente Chama de regra de ouro Fazer o outro Aquilo que eu gostaria Que fosse feito a mim Então tratar de uma forma cordial Não haver hierarquia Entre juiz, promotor e advogado Somos todos Pessoas que estão ali A serviço Da sociedade Então Esse dever ser Não é mais uma utopia Já é uma realidade Aqui em Manaus Nós somos mais de 140 pessoas Que atuam nesse grupo De comunhão e direito E cada vez crescemos mais Porque hoje estamos Dentro das faculdades Com os coordenadores de curso Todo mês se encontrando E levando para a academia Para esses jovens Que se formarão Que serão os futuros Agentes do direito Na nossa sociedade Essa certeza Você pode sim Ser um profissional Realizado Você pode sim Conseguir Fruto do seu trabalho O valor Suficiente Para ter uma vida digna Mas você tem que servir Servir a coletividade É muito importante E servir É muito bom Desembargadora Muito obrigada por ter vindo Convide de novo todo mundo Para ir lá para o simpósio E o site da inscrição Eu vou pedir para colocar Já está aqui embaixo O pessoal é atualizado Já está tudo aqui embaixo Para você que quer Se inscrever E participar Desse momento Que o direito vive O direito não é só punir O direito não tem só aquela mão pesada Não é só aquilo que a gente vê Das pessoas presas Não O direito também é prevenção O direito também é um trabalho De fraternidade E levar dignidade para as pessoas Convide todo mundo Muito obrigada Márcia É isso mesmo Então na sexta-feira Nós estaremos Das 14h30 Às 18h30 No auditório da FAMetro Com a presença De um ministro do STJ Reinaldo da Fonseca Com o procurador de justiça Carlos Augusto Alcântara Machado De Sergipe E com o nosso Vigílio Viana Falando sobre a fraternidade No interior do Amazonas Será uma tarde Extremamente positiva E que nós esperamos por você Não se esqueçam De se inscrever E não se esqueçam De levar o leite Levem o leite Por favor Eu faço questão De dizer isso Porque tem muita gente Que alimento não pereceu Todo mundo vai levar Não precisa levar Cada lata de leite Faz a diferença Obrigada desembargadora Eu que agradeço São 11h41min Daqui a pouco vai virar o relógio A gente vai voltar a falar Ao vivo com a Bárbara Mitoso Que vai trazer informações Sobre um assaltante Que tentou roubar o mercadinho E foi morto Foi morto ali por um justiceiro Claro que ele está assaltando Quando ele assalta Ele corre risco De perder a vida dele Então Bárbara Traz as informações pra gente É isso mesmo Mas esse caso aconteceu Na rua Maués No bairro Cachoeirinha Na zona sul da capital Esse rapaz O Roberto Junho De 25 anos Que foi atingido Por um tiro nas costas Por um justiceiro Que é como a população Está chamando Essa pessoa Que reagiu ao assalto O Roberto E mais um comparsa Eles roubaram uma moto Minutos antes De irem até esse estabelecimento E anunciarem o assalto Quando esse justiceiro Que resistiu A esse assalto E acabou Atirando Nas costas de Roberto Roberto e o outro comparsa Eles ainda tentaram fugir Subiram na moto E tentaram fugir Mas quando chegaram Na avenida Silves Eles caíram Porque o Roberto Na verdade Não estava mais aguentando Ali com os ferimentos E acabou fazendo Que os dois caíssem Da moto O comparsa dele Fugiu Sem ser identificado Deixando aí O Roberto ferido Para trás O Roberto ainda foi Atendido Pelo SAMU E levado Ao SPA Mais próximo Mas ele não resistiu Aos ferimentos E morreu Na unidade hospitalar Márcia Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Muito obrigada Infelizmente Quem está no mundo do crime Agonizando o rapaz Não Essa imagem É uma imagem Terrível Eu não acredito Que um cidadão de bem Uma pessoa de bem Que está criando os filhos Que está vivendo de bem Que vai para a igreja Ou tem uma religião Ou não tem uma religião Mas quer ser melhor Vai se alegrar Com uma imagem Como essa Que a gente está vendo aqui O homem agonizando Na calçada Obviamente Que eu não estou aqui Comparando o bandido Com o cidadão Ah é melhor ele Do que o cidadão Obviamente Que o bandido Que está lá Assaltando Cometendo um crime Vai correr o risco De morrer Ele pode morrer Agora O cidadão Tem sempre que ficar vivo Se tiver os dois aqui Mas não quer me dizer Você que tem do outro lado Acompanhando essa imagem Que isso aqui está bom Porque eu Que sou um ser humano E estou lutando Para ser uma pessoa melhor Todos os dias A cada minuto A cada segundo A cada hora Não vou me alegrar Com uma situação Como essa Porque o ideal Era que a gente Não tivesse crime O ideal Era que cada vida Fosse valorizada Que cada vida Tivesse seu propósito E cada vida Tivesse sua missão Esse que era o ideal Mas o Brasil É um Brasil Sem políticas públicas Sociais Sem políticas públicas De educação Sem políticas públicas Para cuidar das pessoas Então infelizmente A gente tem esse resultado Porque países De primeiro mundo Não tem nem homicídio Passa o ano inteiro Com 45 homicídios Um ano inteiro Como acontece por exemplo Na Suíça Um ano todo Com 45 homicídios Então a gente vê Um Brasil desse Que no primeiro semestre Tem milhares de homicídios Então a gente não pode Ficar feliz com isso Tira essa imagem 11 horas e 45 minutos Você que tem do outro lado A gente vai trazer Agora vamos para Tefé Porque a denúncia lá É mais uma ponte Que está sem condições E aí os moradores É que estão resolvendo o problema O morador que é pagador de imposto O morador que está gastando dinheiro Para poder botar o imposto lá No poder público No município No estado E na União E tem que tirar Além do imposto Que paga o dinheiro Para poder construir ponte Fazer o serviço do poder público Sebastião traz os detalhes Para a gente Fala aí Sebastião Uma semaninha Muito bom dia para você Estamos aqui pela segunda vez Na ponte Do bairro Nossa Senhora de Fátima Veja como ela está Estivemos aqui E aqui os moradores Tomaram iniciativa Com recurso próprio Porque esperaram a infraestrutura Porque esperaram a infraestrutura E não chegou Quer dizer que Vocês esperaram Esperaram E não chega Não chega É o jeito de tomar atitude Partir para cima Eu sou operador E estou contribuindo Com o rapaz aqui Além de serrar Ainda estou ajudando Está certo que me pagaram Pizeram uma cotinha aí Para mim Né Mas ainda estou ajudando aqui Quantas denúncias Muitas denúncias Procuramos a defesa civil E segundo o representante de lá Falou que Só na próxima semana Que vinha Dar o apoio para a gente aqui Mas até quando Quando acontecesse alguma vítima Com alguma criança Que estava caído E cooperamos No valor de 250 reais Para comprar As peças do serrador E os pregos Que eu procurei Os responsáveis Pelos setores E não Não ajudaram a gente Nos esqueceram Só vão procurar a gente No tempo de política Pedindo nossos votos Aí nós estamos enxergados Enquanto isso Nós estamos esquecidos Então, Márcio Os moradores estão revoltados Ali eles estão falando Cristiano Aplaudindo, né Dessa vez Dessa vez Não tem como ficar calado, né É, tem não Tem não Então, quer voltar Com esse prefeito aí Então Quantas crianças Já não caíram aqui Muitas crianças Sandária Tudo cai no chão aqui Tudo É A gente que tira Aqui embaixo Nós tiramos uma O filho daqui O filho daqui Tiremos daqui O filho dela daqui Nós tiramos daqui Eu que tirei O filho daqui De dentro d'água Como que é essa história aqui? Você resgatou uma? Fale pra gente Acabei de juntar O dia que tá aí Eu ajuntei uma bebezinha Que ela varou no buraco Que a gente tava precisando Pra ajeitar a ponte E nos tiveram coragem Os prefeitos Aí pegou Varou uma bebezinha Ela vinha distraída Ela varou No momento eu tava lá embaixo Foi que eu ajuntei a bebezinha Aí coisou o bracinho dela Eu acho que deve ter faturado O bracinho da bebezinha E a outra bebezinha Foi mais lá na frente também Que caiu Mas só que vinha O morador mesmo Que ajeitaram Porque o prefeito não veio O meu filho também Caiu bem aqui Não fizeram nada A ponte só vende assim Eles não fazem nada Você é uma prova viva então Tudo isso? Sim Tudo isso Eu moro aqui Tanto que a gente já pediu Pra fazerem a ponte E eles não fazem No documento Ela tá de alvenaria Mas vocês tão vendo Com os próprios olhos de vocês Que ela não está de alvenaria Está de madeira Em todos os documentos Ela tá de alvenaria Mas não tem alvenaria nenhuma Se isso for Se isso for alvenaria Meu amor Vamos logo né Tá certo Uma semaninha Então o filho da Dona Nequinha Está aqui junto com o povo Com o programa Da comunidade E estão ali E estão ali Os moradores estão ali Estão trabalhando Porque não suportaram mais Sebastião Souza O filho da Dona Nequinha Para o programa Da comunidade Agora Sebastião meu filho Filho da Dona Nequinha Sebastião quero saber Cadê o Normando Cadê o Normando Cadê o Normando Hein Maninho Maninho Cadê o Normando Normando Bessa É o prefeito de Tefé Cadê o Normando Bessa É o prefeito de Tefé Quem está acompanhando o Sinal da TV em tempo em Tefé Vamos lá Quem está acompanhando a gente pelo Instagram Pelo Facebook A gente está conectado ao vivo também pelo Facebook Normando Cadê a satisfação Para a população No dia da eleição Estava pedindo um votão Agora que não tem mais votão Vai ter eleição ano que vem Cadê a satisfação da população Normando Ah Normandão A gente inventa aqui para poder rimar O Leão Rimou com o Leão também Normando Bessa é o prefeito de Tefé E eu quero saber Cadê a satisfação Para a população Que está construindo ali A ponte Com os próprios recursos E os impostos Cadê Cadê o dinheiro do município Para construir a obra Cadê o dinheiro Cadê o secretário de obras Do município De Tefé Para poder fazer o atendimento Das pessoas A coisa que eu acho Mais injusta nessa vida É o cidadão ter que fazer Seixo para poder fechar buraco na rua Ter que colocar o seixo lá Para fechar o buraco na rua Ter que fazer reparo De tampa de bueiro Porque senão um filho Pode cair lá no bueiro Que está destampado Está com a tampa quebrada Quem tem que fazer isso É o poder público Quem tem que fazer esse tipo de serviço É o poder público municipal Por que eu digo O poder público municipal Porque é ele que compete Fazer o serviço de infraestrutura Da rua Do bueiro A ponte que está ali Sendo construída Não é o morador Que tem que fazer esse serviço O morador já paga os impostos O dinheiro que está no bolso Do morador que sobrou Depois do pagamento dos impostos É para fazer as coisas de casa Para pagar o lazer do filho Para levar para comer uma pipoca Né? Para poder levar para ir Para uma praça O pior de tudo isso O diretor acabou de me lembrar O diretor já estava esquecida disso O pior de tudo isso Aqui no Daniel O pior de tudo isso Lá no relatório da obra Segundo a moradora Voto Vai ter eleição ano que vem Normando Normando vai ter eleição Ano que vem Tu vai botar tua cara aí Nessa comunidade Para pedir o voto Para esse povo de novo Vai fazer isso E a pergunta que não quer calar A comunidade Vocês vão votar no Normando De novo? Vão votar? Vai ter voto para Normando Ano que vem Ano que vem é eleição municipal Ano que vem tem eleição No primeiro domingo Do mês de outubro E se tiver segundo turno No último domingo Do mês de outubro E aí Cadê o Normando Para poder resolver O problema da comunidade De Tefé? O povo de Tefé Está pedindo socorro? O povo de Tefé Está tirando dinheiro Par com o dinheiro Que ainda tem no bolso Dinheiro que era Para poder comprar Uma roupa mais bonita Para a filha E ir para a igreja Dinheiro que era Para comprar Um sapato novo Para a avó Para poder ir para a missa No domingo Ou para ir para a feira Dinheiro que era Para melhorar a comida Dentro de casa Está fazendo o que? Está construindo ponte O povo? Entrega então A administração Para o povo Literalmente Deixa que o povo Administra o dinheiro Abre mão do teu cargo Normando Abre mão do teu cargo Não é assim? Não está dando conta Do recado Entrega o osso Não fica lá ruendo o osso Até acabar o tutano E o osso estragar na boca Porque não consegue fazer o serviço Não é assim que funciona? Larga o osso O que não pode deixar o morador Tirar o dinheiro Que sobra Que está no bolso dele Para fazer obra Que quem tem que fazer É a prefeitura Solta a sirene, Ricardo Os policiais da trigésima Se compreenderam Um cabra sem vergonha Que fingia ser outra pessoa O que ele tinha? Ele tinha crise existencial? Ele não sabia quem ele era? Ele não se conhecia? Não Ele era safado Ele aprontava E aprontava lá no bairro João Paulo Zona leste da cidade Quem conta essa história É a Mariana Rocha Olha, o Abel Oliveira Sodré De 36 anos É um artista Já conhecido pela polícia Olha só o que ele fazia Ele vendia documento falso Na verdade Um certificado aí Do ensino médio Da educação de jovens e adultos Pelo valor de 280 reais O Abel Ele mora lá no Alfredo Nascimento Na zona leste de Manaus Mas fazia esse comércio ilegal Ali no João Paulo Também na zona leste Olha, foram várias as vítimas Essas vítimas Ficaram revoltadas Acionaram a polícia Que a polícia fez uma espécie De emboscada ali Pra pegar esse infrator E aí quando ele chegou Ao local Porque ele combinava os locais Ele vendia o certificado Pelo Facebook O certificado falso E aí combinava o local Aí com as vítimas Pra entrega desse certificado Falso E ainda pra receber Os 280 reais Aí meu amigo Quando ele foi receber Da última vez Era um policial Que estava lá Pra receber Esses 280 reais E o Abel Foi preso Em flagrante Ele já tinha Passagem pela polícia Pelo crime De falsidade Ideológica Já pensou Eu volto com você No estúdio É muita cara De pau O cabra Vai pra internet Vender certificado Que loucura Gente Será que ele não imagina Que um policial Vai ver Uma pessoa de bem Vai ver E vai denunciar Não gente Que cara de pau Adelmo meu filho Você também está pedindo Pra morrer né Pede socorro meu filho Você está perdendo a noção Você tem realmente Uma crise existencial Pra poder anunciar A venda de certificado Falsificado Na No facebook Na internet Sei lá onde Leão quase foi vítima disso Aí é papo né leão Tu tinha visto hein leão Leão viu essa história Me conta leão Estava no face Estava no face né leão Eita que os dois Cinegrafistas Um vai filmar o outro Agora Que os dois viraram Corta pra dentro Leão tu viu Tu viu no facebook E aí Todo mundo viu Tá bom Viu só eu que não vi Mas a polícia viu O que interessa É a polícia ver 11h55 Emerson Cadê você Eu vim aqui só pra te ver Emerson Santos Um minuto oferta Vai Emerson Ferreira com Castelo Branco Eu estou aqui no minuto oferta Diretamente do Shopping dos Pneus Multimarcas Aqui no coração da cachoeirinha Com muitas ofertas e promoções Pra você nosso telespectador Não perder a oportunidade Aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas 3, 2, 15, 20, 50 Pra você ligar Tem maiores informações Em serviços E olha Deixa eu te falar A mega promoção em pneus Que você encontra Nessa loja São 4 endereços Pra melhor te atender Essa loja da cachoeirinha Também na bola do produtor Na Zona Leste de Manaus Na avenida de Jamal Batista E também No Parque 10 E o meu amigo Clédson Está aqui Pra falar de grandes ofertas E promoções Meu amigo Tudo bem? Bem-vindo ao Minuto Oferta Obrigado Bem-vindo Eu que agradeço A presença de vocês de novo Isso mesmo Agora eu vou falar De ofertas e promoções Vem cá comigo Porque principalmente Pra você que está Com pneu careca Tá precisando trocar Deixa eu te falar A mega promoção É hoje Continua Aqui sempre temos promoções E promoções Excelente Nós temos hoje O pneu 13 A partir de 124 reais Esse preço é imbatível Aqui na região norte Nós temos também O pneu 14 Outro preço excelente Nós temos ele A partir de 149 reais E o top De todos O 15 Que é impossível Achar esse preço Em qualquer lugar Nós temos ele Também A partir de 159 reais E a troca de óleo A partir de quanto? Nós temos ela A partir de 69 reais Óleo e filtro Várias marcas Várias opções Várias viscosidades Venha nos fazer uma visita Que vocês vão adorar O nosso leque De qualidade É muito grande E forma de pagamento Aqui você parcela Até seis vezes Sem juros Maravilha Para você não perder Essa oportunidade Está precisando Aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas tem Para você É claro Aproveitar Economizar tempo e dinheiro E para você Comprar, comprar, comprar E economizar Os melhores profissionais Você encontra aqui Agora é o seguinte Daqui a pouco eu volto Para falar de serviços Isso mesmo Está precisando de uma troca de óleo Está precisando fazer Aí uma cambagem Ou seja Os serviços Você encontra Aqui também Segura aí Porque agora Vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco O programa da comunidade Volta Fique aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.